Quero mandar o meu salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto meus mitos, forte abraço e um salve do Agente Negão. Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E estarei vendo um vídeo lá do canal do Super 8, que ele soltou um vídeo recente aí. Vocês pediram muito nos comentários, que é a respeito de Street Fighter. Street Fighter é os piores filmes do abundo. E eu lembro desse Street Fighter aí, cara. Eu vi na época, mano... Street Fighter é um jogo que esse daí eu posso falar que eu joguei bastante, tá? Na época do Filiperama, eu ia lá, eu pedia ficha pra mamãe. Mamãe, me dá uma ficha aí pra poder jogar, pá, meu filho, toma aí, pá. Mano, eu ficava um dia no Filiperama jogando Street Fighter. E também tinha aquele do Marvel vs. Cap, um cara me amarrava nesses jogos aí. E, mano, vou ser sincero pra vocês. Na época, na época, quando eu assisti esse filme que ele vai falar agora, eu achei legalzinho, pá, mais ou menos. Porque, assim, embora eu tenha achado interessante a proposta, na época, né, que a minha cabeça ainda não era muito formada, assim, porque, né, esse filme é antigo. E eu sou novinho. Eu até que achei, assim, interessante e tal, mas... Eu fiquei meio embolado ao mesmo tempo, porque os personagens que eles colocaram ali não pareciam com os dos jogos, tá ligado? E quando vão fazer algum filme live action, geralmente eles pecam nesse aspecto. De qualquer forma, eu vou ver aqui a opinião do nosso mito do canal do Super 8, naquele mesmo esquema de sempre, e vocês vão ver comigo agora. Bora! Então já vai deixando o seu like bem esperto para poder ajudar o Negão. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E fiquem aí, tá bom? Porque eu sempre tô postando vídeos novos pra vocês, todos os dias aí, tá bom? Pra vocês acompanharem sempre o meu trabalho aí e rir junto com o Negão. Que demais! E rei, tem a poderosa Black Shark, está ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Bom, sem enrolação, você demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Nária! Olá, lutadoras de rua! Olá, lutadoros de rua! Eu sou o Otávio Gaste, eu sou o Super 8, e hoje... Depois de muitos pedidos, desde que eu comecei esse quadro, eu finalmente resolvi dar uma chance pra essa pérola dos anos 90, baseada no game de mesmo nome, pra poder mostrar toda a sua esplendorosa perebice aqui, onde o que não presta é exaltado através da humilhação. Sim, porque agora chegou a hora de começar mais um episódio dos... Peor filmes do mundo! Com o estrupiado concurso de cosplay no qual nem os participantes sabem o que foram fazer lá. Os famosos personagens do game de luta Street Fighter, Giles, Chun-Li, Ken, Ryu, Kami, Dalsim, Balrog, Blanka, DJ, Sagat, Vega, Honda, Zangief, T-Hawk e Capitão Sawada se apertam numa história que claramente não tinha espaço pra todo mundo, e vamos pra lá e vamos pra cá, que eu acho que tem alguma coisa a ver com a purrinha ao M. Bison, enquanto ele queria, presumo eu, matar uns inocentes e dominar o mundo. Coisa pouca, singela, humilde ele. Eu perdi essa tosqueira nos cinemas, ainda bem. Mas eu lembro como se fosse hoje. Eu, guri, correndo pra alugar assim que estreou nas locadoras. Na época eu achei um filme muito complexo, porque a trama era meio emaranhada e complicada de entender. Hoje, revendo, eu confirmei isso, mas eu trocaria emaranhada por enrolada e complicada por sem sentido. Porque nada dá liga com nada aqui. Pegaram os personagens e tentaram colar todo mundo junto com cuspe e pensamento positivo, só pode. Outra coisa que me frustrou antes e agora me deixou pé o plecto com o destempero narrativo do senhor Steven E. de Souza, que escreveu e dirigiu essa jossa, foi a ausência inexplicável de um bom tebefes catapimba. Sim, alimentar a expectativa antes de ver um filme é injusto, porque você já começa com ideias pré-concebidas e não deixa o filme se provar por conta própria. Mas, pô, pera lá, é público e notório que Street Fighter é um game de luta. O mínimo pra se esperar de uma adaptação dos games pra telona seria boas cenas de luta. Principalmente com Jean-Claude Fandangos protagonizando essa bagaça. Mas essa doença de filme preenche seu tempo com atores perdidos numa conversa mole que parece ter sido redigida por um chimpanzé dislexo, personagens dizendo os nomes uns dos outros, porque os realizadores devem ter julgado o público tapado pra identificar quem é quem dos games, explosões que ninguém ligam, tiroteios que não acertam ninguém, corre-corre sem sentido. E quanto à parte de luta, tá mais pra empurra-empurra de recreio, guerra de cabeceiro e sopapo de lango-lango. É ruim, é muito, é ruim demais. E é isso que a gente vai elucidar agora. Muito bem. Tá rolando um pega-pa-ca-pá bolado na fictícia Chadalu, onde esse cabra chamado General M. Bison foi ao baile de carnaval vestido assim e gostou tanto do traje que adotou como seu uniforme oficial de ditador. Acontece que ele sequestrou três dúzias de candango de um grupo chamado Nações Aliadas e tá exigindo um resgate de 20 bilhões de dólares pra, pelo que eu entendi, sedimentar a construção de seu império. Plano não esse. Ia dar certinho no mundo real. Nem ia acordar com um misto no meio da força, não. Mas o mais curioso é que ele exige esse dinheiro pra não matar os reféns. O problema é que ele esqueceu de avisar os capangas que, pelo jeito, quer matar o galereto com um traumatismo crâniano. E quem dá notícia ao público e ao mundo é a Fuli, que vocês conhecem como a moça que balança a perna fazendo... Mas aqui ela é uma ninja que trabalha de fachada como repórter de um prestigiado telejornal junto com seus dois amigos, o lutador de box, Balrog, e o de sumô, Honda, que no jogo é japonês, mas aqui acharam bacana transformá-lo num havaiano. Por quê? Num parceria. Assim como eu não entendi por que esse telejornal contrata lutadores infiltrados que buscam vingança do M. Bison com tanta facilidade. Assim como eu também não entendi por que a Fuli apresenta como se estivesse ensinando separação de sílabas na alfabetização. Repórterzona. Vai ganhar o prêmio. Nossa. É o joinha. De melhor repórter. Aparece o coronel Gael, o Gilly. Caguei. Chum Lippa pede pra falar com ele e que diz só pra dar uma patada gratuita na TV, já que em seguida ele mesmo toma o microfone da moça pra mandar uma banana pro Bisonho. Olha a referência. Soltei mais um putuquinho. Bisonho interrompe o sinal do telejornal e aparece pra retrucar. Ah, esses líderes maníacos autoritários narcisistas mecatraffes que odeiam politicamente correto, mas se descambuandar piti, se com eles você debochar. E aí o Bisonho aparece num retorno que não faz sentido estar aqui, já que eles estão fazendo uma reportagem no meio do caos. Por que que tem retorno? E o Gilly entrega que seu amigo Carlos Blanca tá entre os raptados. Só pra o Bisonho adivinhar magicamente quem é o dito cujo e despachar ele pra uma experiência científica. Enquanto o cientista Dalsin é forçado a cuidar da mente do homem, fazendo ele pirar de tanto assistir uma espécie de TikTok com trechos do programa do Batena, esses tios aqui chegam com o Kisuke de cereja e maçã verde pra deixar ele sarado. E você achando que a academia é a solução? Não conhece o poder do Kisuke. Corta pra um ringue de beira de estrada ali perto. Esse cara de máscara e garra é o Vega que dá um pinote e assusta o tio que sobe no teto e toma um choque. Enquanto Ryu e Ken são apresentados. Um é um pamunha e o outro faz usar o seu nome ao fazer a gente se perguntar sempre que aparece quem é esse mesmo? Eles estão tentando passar um migué pra cima do sagate, vendendo arma de brinquedo como se fosse de verdade. Mas o Monolio essa peca é sagaz é malandro e descobre tudo. Aí pro filme fingir que tem ação enfia uma lutinha chimbuia que a cada movimento é um corte. E aí quando o sagate põe o Ryu pra lutar de verdade com o Vega a gente pensa eipa agora vai agora vai não porque essa cena só serve pra gente ver mamilos firulas esse figurante gemendo muito empolgado essa torcedora virando casaca e o Vega empinadinho peito de pombo perplexo com isso pra na hora do vamos ver o Gilly se zerembetar barraco adentro quebrando a p*** toda com um tanque pra prender geral sozinho sentido? Pra quê? Na cena seguinte a gente percebe que o cameraman deve ser muito atraente pois esse figurante não consegue tirar o olho Então vem o grande plano do Gilly Se o sagate vende armas pro Bison sabe onde o Bison se esconde o que precisamos fazer é infiltrar alguém na sua gangue Uma outra opção seria interrogar primeiro mas protocolos pra quê? Aí ele vê o Ryu o Firula e o Ken do Camelot brincando de lutinha no pátio da prisão e chega a brilhante conclusão fazer os bandidos escaparem com a ajuda de Ken Ryu pra esses ganharem a confiança do sagate e descobrirem onde o Bisonho se esconde e pra convencer que a fuga era real eles fingem que o Ken matou o Gilly sério mesmo que vocês não preferem interrogar o sagate primeiro vai que ele tá num dia bom no meio disso a chulipa consegue botar um rastreador no lado do caminhão o que não consegue justificar essa pirueta pra que essa tá tacuada minha filha era só esticar o braço Bisonho sabe da notícia da morte do Gilly se lamenta fala 3 litros de groselha sobre seu futuro império Bisonópolis é e o filme segue com o pessoal indo atrás dos rastreadores seria um filme sensato aqui a Chulim descobre que ela não foi a única a colocar um rastreador no caminhão e enfia uma atividade extra no seu cronograma pra sondar a base dos soldados de cabeça de papel pra gente ver ela agindo como ninja numa cena de espionagem gratuita ser capturada e fugir logo em seguida é filmão filmão só cena top agora o filme pula pra um acampamento do Bisonho onde a trupe do Mal tá reunida assistindo a uma apresentação de circo e os artistas são Ronda, Balrog e Chulim que segue acumulando funções esses aí são multitarefas agora uma pausa pra gente ver as piores dançarinas de dança do ventre do mundo podem voltar e então Chulim toda teteia joga seu Xiaomi pro Ken Uman que agora vai atrás dela todo se querendo sentindo falta do amigo o Ryu vai atrás e os dois caem numa arapuca com direito a esfaqueada sem querer da Chulim no Ryu arapuca que só serve pro trio do Ben contar que tá do lado deles e que vão explodir a pirosca toda então se soltam a dupla que em vez de fugir volta inexplicávelmente pra junto dos bandidos que agora tão no arranca-rabo da molesta porque o bizonho queria pagar as armas do Sagat com o dinheiro que criou no Photoshop e imprimiu na Unhouse e aí como prometido o trio Peralta explode as armas tudo da bagaça mas acaba capturado Ken Riu e Chulim desbloqueiam nove skins enquanto Ronda desbloqueia uma chibatada no longo e Balrog e um soco do Kiko na fuça ah e Sagat e Vega que já estavam prestes a partir pro risca-faca com o bizonho depois da explosão simplesmente mudaram de ideia e agora fizeram as pazes não vai entender agora a Chulim se esforça muito pra mostrar que sabe atuar mas intercalando caminhadas reflexivas como homólogos amargurados e risos irônicos ensaiadinhos mas parece que tá fazendo o teste de seleção pro remake da novela dos Mutantes da Record eu quero vingar o meu pai desse jeito mas eis que então ela se solta e já parte com a voadora pra cima do bizonho que cai que nem um tonel de merda derramado ela lasca ali mais uns três supapos mais fake do que corrente do Zap Zap até ser atrapalhada pelos amiguxos que escaparam e aparece chamando o nome dela que aí é insuficiente pra lá ah eu tô no meio da luta deixa eu ver o que é que tá me chamando aqui aí bizonho escapa prende a galerinha solta a essência de chicote mal lavado no cômodo e sorri malignamente que isso que coisa horrorosa nisso Dalsin tenta impedir que o Carlos Blanca que agora virou Hulk de Tinta Guache seja muito influenciado com o Tik Tok do Datena e muda a programação pra vídeos de casamento do filhos Martin Luther King e Crianças Passeando porque na filosofia do filme assistir esses vídeos fora de contexto deixa a pessoa boazinha aí esse tio do churrasco percebe a malandragem do Dalsin e tenta atrapalhar sacudindo o homem que se molha todo no kisuki toma cuchu cuchu leva um babau e sem querer eles abrem um compartimento do homem das cavernas sabor maçã verde com cabelo sabor cereja e vê a cena violenta e pepeleca o tiozão do churrasco pra longe já no caso de Jean-Claude Fandangos nesse momento não vê a hora de entrar em ação mas é desencorajado por um burocrata que informa que a aliança mundial trupe da nações países unidos nunca mais serão vencidos não sei quer pagar os 20 bilhões ao bizonho você só pode ter comido cocô só quando criança pois parece que comeu hoje é mas como tira gosto não conta e o burocrata fica tererê da vida removendo o coronel do comando mas é só encheção de salame já que o Guilherme sobe no palanque dá um discurso motivacional e segue em frente com seu plano assim mesmo e lá vai ele pilotando a lancha invisível da Mulher Maravilha metendo o perepepe no radar dos caba do mal e explode tudo é porque esse radar é inflamável nesse momento o técnico de TI e DJ avisa o Mavadão que estão explodindo as coisas tudas então o bizonho que agora trouxe todos os aliados e prisioneiros pra sala de controle mesmo que isso não tenha qualquer justificativa que não seja mostrar de alguma forma essa cacetada de personagem sobrando decide botar a mão na massa e agora ativa seu setup de guerra modelo arcade só referência top não é não a gente finge que é né pra não perder a amizade aí ele começa a jogar fliperama pra tacar bomba subaquática na lancha ex invisível e pra finalizar o noob desesperado aperta todos os botões de uma vez só pra ver se acontece alguma coisa e a lancha ex invisível agora também se torna ex lancha uma explosão tão forte que até a galera assistindo no telão reagiu como se tivesse presente tem que diminuir o brilho dessa tela aí gente vai dar problema na retina e agora depois de uma hora de filme finalmente a grande ação começa grande no caso é modo de dizer tá porque picotado como é às vezes a gente tem a sensação de que alguém deu um soco em alguém beleza lá vem o Gilly Kemi e T-Hawk fingindo lutinha e a gente finge que entendeu seus movimentos aqui mesmo o Gilly derrubou um capang e pôs ele pra dormir com um soco no popô Gilly penetra no laboratório a besta de maçã verde com cobertura de cereja avança a esgano militar que reconhece o amigo pelo bafo só pode e humilha tanto sua nova aparência que ele pede pinico e como Gilly é feiofóbico se prepara pra dar um tiro de misericórdia e quando tá quase apertando o gatilho é impedido com muita calma pelo Dalsim que diz que ele não tem o direito de matar o amigo só porque ele ficou mais feio do que cocô de zumbi enquanto isso o bisão que não tinha recebido o pagamento da Força da Aliança lá do Soldado de Papel decide cumprir a sua promessa de acabar com a seiva dos reféns e pretende usar o Blanca que ele acredita ter virado um monstro perverso a essa altura como comunicação interna tá em falha nessa bagaça ele bota a câmera do bicho pra subir mas pra sua surpresa quem sobe nela é o Gilly e se até agora a gente não viu o Blanca da Choque e o Dalsim esticar os membros não pense em bobagem acha um linfazém com a perna agora a gente pode prestigiar o Gilly numa voadora cagota pra cima do cercado com uma finica tão absurda que nem nos games seria possível em seguida vem esse tiroteio show com o Gilly com a pistolinha desprotegido contra uns 300 candangos de metranca mas ele acerta um acerta outro rumo até uma faca mas os tiros de lá não chegam nem perto tiroteio genérico os mocinhos se libertam pulam no meio do perepepe e batem nos bandidos armados com os sopapos da turma do Didi opa ela disse agora sim merece credibilidade agora aparece um Honda dando o golpe do Cuscuz pra cima do Zanguife mais tiroteio genérico mais um pouquinho mais Iá amor selvagem Blanca empurra chegam reforços mais tiroteio mas calma que agora Kim Hill vai lutar talvez tenham lutado mas esse picote de planos aí não me deixou ver não mas Kemi e T-Hawk vão é mesma coisa mas pera o fandangos e o bisonho tão se enfrentando vai ter luta sim vai ter luta ou quase tem Iá contra golpe músculos rosto batendo rosto apanhando TV esse take mais rosto TV enforcamento aí já corta pra um chute não sei eu vi uma cara batendo a outra apanhando mas eu fiquei com a sensação de ter visto um pé e segue essa fatiação de take entre a cara de um e a cara do outro que eu achei até que tava vendo um programa de culinária fatia 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 porta fatia pica opa agora vem a célebre gilete do guile e mais uma é pra quem gosta de referência made in jacueba essas daí tão boas né digo mesmo pra essa pataquada a seguir guile um mobizão no painel que toma um cuchu cuchu que por alguma razão dá superpoderes a ele que levanta atacando raio no fandangos e aí começa a voar com um foguete aos meus deus aí voa pra lá voa pra cá bate lá bate cá e quando tava vindo a jato mais uma vez o fandango se prepara e dá uma bica giratória 3 em 1 no vermelhinho pra longe fazendo ele se estrumbicatando na tv seguido de uma explosão e agora vamos ver o que o resto da galerinha anda portando Ryu finge que luta com Vega Sagat finge que luta com Ryu Vega se joga sozinha no armário quem entra pra fingir que luta também mas aí eu me pergunto por que esse povo caiu de paraquedas nesse arranca-rabo que não tem nada a ver com eles porque eles simplesmente não vão embora ah tá lembrei porque o diretor roteirista não conseguiu encaixar uma luta decente no resto do filme e agora precisa ou é agora ou nunca no caso de luta decente nunca mas se referência barata dirigida como Yen Yen de 5ª série editada com facas jeans servir tá aí um Hadouken sem combustível um Shoryuken Muxiba um Patakasfluken broxa o estapeamento do Honda mais fatiado do que presunto de supermercado e o Dalsinha aparecendo do nada careca e sem camisa apenas porque sim beleza agora a galerinha começa a se mandar e a gente tem um melhor diálogo do filme cara eu vou ser sincero esse do Dalsinha eu tô sabendo que ela é o Dalsinha hoje que até hoje eu não sabia quem era esse cara pra mim ele é um doutor insignificante pra você ver o único que assim pareceu mais ou menos ali foi o Zangief e um pouquinho da minha Shory fora isso mano o restante tudo cagado DJ os inimigos da paz e da liberdade nos invadiram nosso chefe é o inimigo da paz e da liberdade você sabia disso e trabalhava pra ele sim porque ele bem pagou uma fortuna idiota você foi pago transformaram o Zangief num completo pastel pra dar uma piada e lá vem geral num disparate da molesta fugindo pra mais uns eles acham que o Guile o Fandangos morreu de novo na explosão mas gente claro que isso não ia acontecer ele seria necessário pra essa foto final cujas poses não fazem o menor sentido por que a Kamey virou a bunda de repente quer saber? esquece é só mais uma das várias pataquadas aleatórias presentes nessa desgraça de adaptação e essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme é galera e que pena esse filme ter sido o último trabalho pro cinema do excelente Raul Júlia e te falar o vilão seria ainda mais patético se não fosse os esforços dele pra dar alguma credibilidade ao papel o problema mesmo foi o diretor roteirista que não fazia até eu do que tava fazendo mas aí pelo menos essa obra aqui acabou sendo imortalizada então é isso mais um super 8 tá chegando ao final eu fico muito grato pela atenção de vocês muito obrigado até a próxima e tchau então é isso galera esse daí foi o Street Fighter lá do canal do super 8 muito legal essa forma dele analisar os filmes é muito maneiro e cara realmente esse filme aí vai ficar pra história como um dos piores filmes mas realmente se eu for assistir esse filme hoje eu acho que a minha reação vai ser igual a dele de boa bom galera esse eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido meu reação o link desse vídeo estará na descrição beleza se vocês quiserem mais vídeos do super 8 é só vocês deixarem aí nos comentários que eu vou ver qual que vocês estão pedindo mais pra reagir beleza então é isso obrigado até a próxima e valeu o que você deu hate no canal do negão sim e daí o tubarão tá aí pra te pegar ai rapaz Alexandre Magri aaaaaaa